Oi, eu sou a Gabi, e hoje vou trazer aqui pra vocês as minhas primeiras impressões do filme Pantera Negra Wakanda Para Sempre, que eu já tive a oportunidade de assistir, e nesse vídeo não vai ter spoilers, então podem ficar tranquilos. Então, vamos lá, o que eu achei de Pantera Negra 2? Eu gostei do filme, sim, mas tem algumas partes que eu não gostei tanto e que atrapalharam um pouco pra mim. Eu vou falar melhor sobre isso no meu vídeo com spoilers, que vai sair amanhã, então já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, que assim você recebe a notificação quando esse vídeo com spoilers sair, e você entende melhor o que eu quero dizer com isso. Nesse vídeo aqui, como eu falei, é mais as primeiras impressões, então eu vou falar mais por cima, assim, da trama como um todo, e sem spoiler, né, então só as coisas que já estão na sinopse, no trailer, nas fotos oficiais, coisa que todo mundo já sabe. Começando com as coisas que eu gostei, que eu gostei de verdade. Primeiro, a introdução do Namor, eu amei, amei muito a introdução dele, a história de origem que eles contaram pra ele, e todo o reino dele, né, que é apresentado aí pra gente, de Talocan, eu achei que ficou, assim, uma construção muito legal, eu gostei muito, e eu quero muito conhecer mais. Então, assim, Disney, se você quiser fazer uma série sobre Talocan, sobre o Namor, eu vou amar. Não sei se a série que vai ter de Pantera Negra, né, a série derivada aí de Wakanda, pode abordar isso, mas eu acho que ia ser incrível, porque é um reino tão rico quanto Wakanda, sabe? É um reino cheio de tradições, um reino cheio de ancestralidade pra trabalhar aí, então, assim, tem muita coisa que dá pra explorar ali em Talocan, a história do Namor mesmo, a cultuação dele como o rei desse povo, né, então tem muita coisa que dá pra trabalhar aí, e que eu achei muito legal, assim, é literalmente um reino muito fértil, que dá pra trabalhar muita coisa em cima, e ele é muito bonito, esteticamente falando, né, a construção desse reino subaquático que eles fizeram tá muito legal. Eu sei que vão ter comparações com o Atlantis de Aquaman, sei que isso vai acontecer, e eu acho que é válido, porque são duas coisas, né, tipo, no fundo do mar, mas ao mesmo tempo são propostas tão diferentes, são culturas e civilizações tão diferentes, né, A Atlantis que a gente vê em Aquaman é mais voltado pra Grécia mesmo. E aqui em Bantara Negra 2, Talocan vai puxar pros povos meso-americanos, é esse o nome, né? Ali, os maias, né, mais especificamente. Então, é uma cultura diferente, é uma proposta diferente, é uma civilização diferente, e eles realmente pegam essa parte, né, dos maias na terra, e meio que transportam pros maias no mar, com a tecnologia que eles criaram ali e tudo, então, assim, eu achei incrível, eu amei essa parte, muito boa. E outra parte que eu amei, e que quem já me acompanha há um tempo, provavelmente já esperava que eu fosse gostar, e realmente eu não me decepcionei com isso, ainda bem, foi a introdução da Riri Williams aqui no MCU, oficialmente, nossa coração de ferro tá chegando, eu não poderia tá mais feliz. Eu gostei muito de como ela é introduzida na história, eu acho que ela é basicamente o fio condutor da história, né, tipo, esse filme, entre aspas, acontece por causa dela, então, é interessante como ela é inserida na história, nessa narrativa, e como ela reage ao ambiente que ela é inserida. Eu gostei muito, muito da personagem no MCU, ela é super divertida, ela é leve, ela é muito inteligente, e, juro, ela já conquistou meu coração, assim, no primeiro, segundo, na primeira fala dela eu já tava, tipo, sim, Riri, eu te amo. Então, esse também pra mim foi um outro ponto altíssimo aí. E dos Wakandanos, Wakandianos, Wakanians, não sei como que o povo de Wakanda é chamado, quem nasce em Wakanda é o quê? Um Wakandano? Não sei. Mas, bom, dessa parte deles, né, eu tenho dois destaques aqui que, pra mim, roubam a cena em vários momentos, que primeiro é a Rainha Ramonda, a Angela Bassetta, simplesmente impecável, assim, primeiro que o shape da gata, olha, né, tá incrível, sério. Me surpreendi porque ela tá muito maromba, ela tá maravilhosa. Então, assim, a entrega que a Angela trouxe pra personagem nesse filme, pra mim, é, assim, atuação de alto nível. Realmente, ela tá brilhante nesse filme. Eu ouso dizer que foi a melhor atuação que a gente teve em Pantera Negra, Wakanda para sempre, porque ela tá espetacular, juro. Até arrepia de lembrar as cenas, os discursos dela, nossa, que mulher incrível. E o outro destaque que eu ia trazer também é o Mbaku, que ele tem mais espaço nesse filme, né, até, como a gente sabe, temos aí a ausência do Chadwick como T'Challa, infelizmente, eu já vou falar mais sobre isso também, mas o Mbaku, ele é um personagem que ele traz um carisma gigantesco, assim, e ele é aquele cara grandão e bruto que a gente conhece, mas parece que ele, tipo, tem um coração tão quentinho e abraçável, assim, sabe, tipo, ele consegue ser o bruto fofo, como eu e os meus amigos, a gente gosta de falar, um fofogro, né, então, assim, o Mbaku realmente me conquistou demais esse filme. Eu já tinha gostado dele no primeiro, mas aqui e agora eu fiquei, tipo, é ele. Gostei muito da trajetória dele nesse filme, ela é consciente, assim, sabe, ela é certeira, ela é pé no chão, então eu gostei bastante, e colocando ao lado da rainha Ramundo, né, se for pensar, o Mbaku, ele é líder dos Jabari, então ele também é um líder, mesmo sendo do país, bacana, né, ele também tem uma posição de liderança, e é legal ver esse paralelo, assim, dos dois. Pra mim, os melhores ali, sem dúvidas nenhuma. Eu sei que vão me perguntar da Shuri, né, eu tenho os meus problemas com a Letitia Wright, e eu acho que talvez isso possa ter interferido um pouco, no meu ver dela no filme, mas eu acho que, assim, vou falar da atuação dela, porque a jornada da Shuri nesse filme é uma jornada de luto, ela tá de luto pelo irmão, né, tipo, o filme já começa com essa despedida. Eu literalmente comecei o filme chorando e terminei o filme chorando. É, então assim, levem lencinhos, sério. Então, a jornada da Shuri é uma jornada de luto, né, de aceitação do luto, de como lidar com esse luto dela pelo irmão, que ela acha que ela não consegue salvar ele. Então, ela, além de tudo, tem essa culpa que ela carrega, né, pela morte do T'Challa. E, claro, todo mundo nesse filme tem essa jornada de luto também, né, tem bastante disso no filme, mas eu acho que fica, essa parte do roteiro fica mais em cima da Shuri mesmo. E eu acho que podia ser melhor trabalhada essa parte em cima dela. A atuação da Letitia, pra mim, tá bem mediana, bem ok, assim, bem na linha, de verdade. Eu acho que nas cenas de entrega ao luto, a gente realmente tem isso, mas eu também vejo que é um lado Letitia e não Shuri, sabe? Tipo, é a Letitia de luto pelo Chadwick, não necessariamente a Shuri de luto pelo T'Challa, né, e junto uma coisa na outra, ficção mistura com realidade, então eu acho que não necessariamente ela tava atuando tanto nas partes que eu senti mais uma atuação melhor, por assim dizer. Mas então, falando, né, eu acho que é o grande assunto do filme, como eu falei, é o luto, é a perda do T'Challa e também a perda do Chadwick, né? O filme começa com essa explicação do que acontece com ele, né, e na sequência a gente tem toda uma sequência de homenagem a ele, né, a cena de funeral que a gente vê no trailer, já é logo no comecinho, assim, e depois a própria Marvel faz a sua homenagem a ele, que é, assim, em completo silêncio, tô quase chorando de novo, em completo silêncio, né, essa homenagem da Marvel ao Chadwick, e assim, na sala do cinema você só ouviu o pessoal, tipo, que realmente foi algo que bate muito forte, né? Eu acho que ao longo do filme, como eu falei, eu chorei no começo e no final, gente, tipo, essa cena inicial e a cena de fechamento do filme são as duas cenas que mais me impactaram nisso, e eu acho que ao longo do filme isso fica um pouco esquecido, tirando pela jornada da Shuri, né, como eu falei, o peso do luto fica mais em cima dela do que em cima dos outros personagens, e eu acho que eu queria me emocionar mais com isso, né, com essa perda, com esse luto, e como eu falei, não é tão trabalhado ao longo do filme, mas ao mesmo tempo eu acho que tá tudo bem, porque é uma perda da vida real também, sabe? Não é só uma perda de um personagem, não é só o T'Challa que morreu, é o Chadwick Boseman que morreu na vida real, então eu acho até respeitoso o filme inteiro não se apoiar em cima de uma dor real, né? E aí, como eu falei no final do filme também, eles encerram aí com essa jornada do luto da Shuri, né, então eles vão encerrar aí com mais uma homenagem ao T'Challa e barra Chadwick. Desculpa, é que a morte do Chadwick me afetou muito. Então ainda... É uma coisa que eu não consigo falar tão bem. Então se você é tão emotivo assim também quanto eu, se prepara, porque esse começo e esse final do filme pega bastante. Então... Eu acho que é um filme que trabalha muito realmente essa parte do luto, essa parte da perda, e como eu falei, eu acho que assim, pra mim uma produção da Marvel que trabalhou muito bem o luto é WandaVision, eles trabalharam isso de forma excelente, mas era um luto na ficção. Eram só personagens sofrendo, né? Então acho que tudo bem você se aprofundar mais nisso. Aqui em Pantera Negra, Vacana Para Sempre, a gente tem um luto na vida real também, né? Que pesa na vida real. Então acho que tudo bem esse não ser o apoio pro filme, né? Apesar de ser a jornada de alguns personagens, como eu falei, eu acho que foi respeitoso o jeito que eles trabalharam isso no filme. E é um filme sobre família, assim, é essa jornada do luto individual e em família e em comunidade. Então é... Pode ser pesado pra algumas pessoas que talvez tenham que processar aí algum luto também. Fica o aviso aí. E claro, né? Encerrar aqui o vídeo um pouquinho mais no alto astral. A gente tem uma reintrodução ao Pantera Negra mesmo, né? Ao manto do Pantera Negra. Porque a gente vê que no final do primeiro filme, o Killmonger queima todas as ervas, coração, né? Que davam os poderes ao Pantera Negra. Então, além disso, o filme também trabalha um pouco de como reintroduzir o Pantera Negra. É até simbólico pensar, né? Que no final do primeiro filme, meio que isso foi eliminado. E tipo... Porque não era pro Chadwick morrer, né? Então, eu acho que isso acaba dando um bom plot aí pra esse segundo filme sem querer, né? Então, tem todo esse negócio de como reintroduzir o Pantera Negra, né? Tipo, ele ainda é necessário. Essa figura ainda tem que estar lá. Até no começo do filme rola a rainha Ramonda falando, né? Tipo, vocês acham que porque o nosso rei morreu, porque o Pantera Negra morreu, o Akana tá desprotegido? Não! Não tá desprotegido. E tem até uma cena de ação bem boa aí nesse começo, né? Com esse discurso dela, mostrando todo o poder de Wakanda e todo o poder dela. As Dora Milaje estão maravilhosas, né? Como sempre, eu amo elas. A gente tem o retorno da Lupita Nyong'o como a Nakia também, impecável, como sempre. Da Nai Gurira tá linda. Eu gosto muito, muito, muito das Dora Milaje. Inclusive, se você gosta também, eu recomendo muito que você vá assistir ao filme A Mulher Rei. Tem vídeo aqui no canal, vou deixar no cardinho aqui, porque é tipo as Dora Milaje da vida real. E se você gosta dessa parte de Wakanda, assista esse filme. E eu acho que nesse filme eles começaram a trabalhar bem a questão das Dora Milaje. Assim, bem não. Deram uma rápida introduzida, porque realmente, se for seguir pra ter a série, já temos aí um pouquinho mais das Dora Milaje no filme. Então, tem bastante cena de ação, sim. Como eu falei, o filme tá lindo visualmente, tá incrível, muito colorido. Toda essa questão de ancestralidade, de tradições, de cultura, tanto de Wakanda, tanto de Talocan. A gente tem aí esse encontro de culturas e é muito interessante, é muito legal. Realmente enche a tela de coisa bonita pra gente assistir. É um show visual, realmente, esse filme. Não tem como falar aqui, não. Tá muito, muito, muito bonito. Bom, mas é isso aqui das minhas primeiras impressões desse filme, né? Como eu falei, vai ter vídeo com spoilers, porque tem algumas coisinhas aí que, como eu falei, eu não explorei muito aqui nesse vídeo, porque senão eu estragar a experiência de alguns. Tem cena pós-crédito, sim. Tem uma cena pós-crédito. Então, se você quiser saber a cena pós-crédito, o que mais que tem que liga ao MCU, se tem alguma outra coisa aparecendo, acontecendo ali, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra receber a notificação, porque em breve sai o vídeo com spoilers aqui. Mas antes, eu quero saber como tá a sua expectativa pra assistir Pantera Negra 2 Wakanda para sempre. Então, me conta aqui nos comentários. E não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo, porque me ajuda muito. E compartilha esse vídeo com todo mundo. Um beijo, até a próxima. Wakanda para sempre.